Eles estão atirando em mim. Está enchendo, está enchendo. Muito caro. Deservindo. 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 Mais de mim. Nossa, não subiu tanta bala. Está atrapalhando muito essa visão. GG. Cê tá doido? Eduardo Santos enviou 75 estrelas. Bora, Eduardo Santos. Obrigado, mano. Pelas estrelas. Chegamos, galera. Que tá doido? É isso. Conseguimos levar a base deles. Estação de drones assegurada. Vamos ver qual informação que eles têm para mim aqui. Bora, Caroline. Vingança extrajudicial. Tio, irmão. Eu tô tomando xarope, né? Algumas remédios para cuidar da gripe. Véio. Véio. Hoje eu apaguei com meu filho. A gente foi acordar 11 horas, mano. Eu nunca dormi tanto assim, velho. E eu nem percebi. Aí... Assim que eu ficar melhor... Assim que eu ficar melhor e não tiver nenhum compromisso pela manhã... Vou firmar o compromisso com a nossa live de manhã também, tá? Cara, tem muito jogo legal para trazer. E eu vou ter que revisar com o Oshorycon e os jogos de guerra também. Então... Por enquanto a gente vai revisar a noite até a gente conseguir um horário da manhã para fazer essas lives também, tá bom? Beleza? Nossa, muito. Eu apaguei. Tu não tem noção. Olha o cara lá, mano. Rendendo meus amigos. A nuca para ficar esperto. Vai. Vai se esconder, lindo? Vai. Se esconde aí. Toma, na cabeça. Eu vou dar um amigo. Um amigo. Tá salvo. Valeu mesmo. Tranquilo. Eu vazar. Só vazar. Dá uma olhada no mapa. Olha o mapa aí que eu falei que ia abrir. Tá vendo? Mapinha. Tem uma missão aqui. Tem uma missão para cá. A gente vai passar para cá. para o pátio o raios man livre por mais bom viu é como nossa não tô conseguindo falar direito e dirá na linguagem estrangeira e aquela missão lá mano acho que você tá fazendo errado então você tem que atirar nos drones em cima dele para quebrar a defesa depois pegar ele e depois que você atira na das defesas dele você consegue e agora aí tá lou e sim mano e por nada quem me deram até cem por cento eu tô até errando tira lá quando todos os tílios e aí eu tô procurando um esquadrão ali embaixo e aí e aí meu Deus do céu tô muito zaroia Lucas Rodrigues enviou 75 estrelas Bora Lucas Rodrigues GG bravo isso aí galera exclamação 75 a dica para dropar estrelinha é reagir a live compartilhar firme tá bom e clicar no ícone da estrelinha também resolve clica no ícone verifica se tem 75 grátis como é que eu faço isso zero vai aparecer com você pode clicar na estrela clique em comprar vai aparecer lá uma promoção 75 grátis é só mandar sem pagar nada vamos não precisa ter salvo não fez nada disso aquilo lá é uma cabana e segura que a gente vai ter que invadir essa base aqui é E aí E aí Elias Ebert enviou 75 estrelas Bora Elias estamos junto Nery Santos enviou 100 estrelas Obrigado Nery 100 estrelas de Nery Alex Fernandes compartilhou a live e aí O Brasil enviou 75 estrelas e um E aí E aí o Há o E aí E aí E aí E aí ZOMBI MORANDO COMPARTILHOU ALUAI RUANDO SANTOS MOREIRA ENVIOU 75 ESTRELAS RUANDO SANTOS MOREIRA ADEMARI OLIVEIRA COMPARTILHOU ALUAI GLAUCIA SOUZA COMPARTILHOU ALUAI RENAL BUQUERQUE ENVIOU 75 ESTRELAS QUE MERDA ESSA RENAN RENAN EU GERAL SEGUIN A DICA INFALÍVEL NÉ MES GRABOS JEFFERSON OLIVEIRA ENVIOU 75 ESTRELAS Obrigado Jefferson, tamo junto mano MARIANO FERMINO COMPARTILHOU ALUAI EMIDIO FILHO ENVIOU 75 ESTRELAS OI EMIDIO IG BRABOS Obrigado a todos que estão interagindo e dropando estrelinha Eita doido Marcelo Borges compartilhou ao live Marcelo Borges compartilhou ao live Olha, eu podia estar ao alojamento Vendo a minha Que merda é essa? Quem é você? Eu já perdi a partida A gente não vai achar nada aqui Eu já perdi a partida Edson Moreira dos Santos enviou 75 ESTRELAS Obrigado Edson, tamo junto, bravo GG galera Vou continuar buscando Ih, caramba Caramba É o MIT Ele foi abatido Oh, encaixamento inimigo Vai logo, aparece aí Cuidado Cuidado Por que senhor? Caramba Júnior Oliveira enviou 75 estrelas. Wow! Finalmente da minha. Acaba a correr! Wow! GG bravos! Mais uma para a conta. Vamos para cima. A gente precisa passar por essa base para progredir. Agora conseguimos. Mantém. De água será não. Tá de boa. GG! Obrigado a todos que droparam a estrelinha, hein? Essa foi para quem dropou a estrelinha. Marcelo Bosch também. Obrigado por compartilhar. Mariano. O Darwin. Gutierrez. Cê tá doido. Lembrando que para saber o nome do jogo é exclamação BR no chat. Tá bom Timão? E bora lá que a gente está quase batendo um K de reações. Cê tá doido. Bora Ana. Bora Pastor Antônio. Bora Antônio Joaquim. GG Ana Carolina. Alex. É isso aí. Vamos embora. Praia Leandro compartilhou a live. Subi a montanha que a nossa missão está por outro lado. Tá devagarzinho que tem cara aqui, né? Vem. 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 Baixão Maneses. Compartilou a live. Andressa enviou 75 estrelas, hein? Obrigado Andressa GG. Lindo Mar, TKB, compartilhou a live. Nossa, eu vim lá, ó. Eita. Tiago Fernandes, compartilhou a live. Bora, Tiago Fernandes. Eduardo, ele enviou 75 estrelas. Valeu, Eduardo. Cê tá doido. Olha o cenário da montanha lá atrás, meus bravos. A minha é o Costa, compartilhou a live. Mudança de bioma, cê tá doido. Luiz Varzalo, compartilhou a live. Abenço. Luiz Varzalo, compartilhou a live. Ah, merda. Vamos ver. Do nada, a gente tá vivo. Do nada, a gente tá quase morto. Marcos Vinícius enviou 75 estrelas. Não, a gente tem que achar um esquadrão que tá por aqui, meus bravos. Obrigado, Marcos Vinícius. Lembrando, eu vou falar de novo pra vocês como faz pra dropar a estrelinha, pra quem não viu ainda. É só interagir com a live. É só interagir com a live. A dica é essa. Você deixa a reação na live, compartilha e participa. Só que, quando você já fez a reação e já compartilhou, você consegue tentar dropar de uma maneira. Qual é? Você clica na estrelinha, clica em comprar e verifica se tem a promoção 75 grátis. 75 grátis. Não precisa ter saldo no Facebook, nada disso. É só clicar na promoção e você consegue dropar. Bom, se quiser mandar mensagem também, dá pra mandar assim que você clica. Beleza? Vamos pra cima. Não precisa ter saldo. Clicar em comprar vai aparecer 75 grátis. E continua mandando exclamação 75 que isso ajuda bastante a dropar, hein? Isso é um buraco estranho aqui, velho. René Freire compartilhou a live. Guarda, tá por aqui, velho. Houve vozes na minha direita. Fala. É, tá por aqui. Rafael Sanabria enviou 75 estrelas. Obrigado, Rafael. Eu acho que é aqui. René Freire enviou 75 estrelas. Elisa e Bert compartilham o arco. Boa, René. Vamos lá. Itálio Estevez compartilhou a live. Octávio Feltrin enviou 75 estrelas. Kaique Gonçalves compartilhou a live. Quase se inscrever na internet. A gente precisa de 50 estrelas. Do B. 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 João Santos enviou setenta e cinco estrelas. Esses caras, valeu João. GG, pegamos o esquadrão que tava solto, perdido. Agora a gente vai invadir uma base sinistra, hein? Tá próximo da gente aqui já. Vai invadir uma base sinistra, cê tá doido. Ó o Reginaldo dropando, obrigado João Santos, Octavio Feltrin, o René Freire, Rafael Sanabria, Marcos Vinícius, só o brabo dropando. Vai agradecer também Valdemir, Iago, Letícia Silva, Kaique, Ita, Lu Elias, galera que tá compartilhando. Cê tá doido. Faltam menos de cem likes, a gente vai ter mil. Obrigado a todos que tão reagindo na live. Obrigado a todos que tão participando. Reginaldo Silva enviou setenta e cinco estrelas. Obrigado, Reginaldo, tamo junto. Bora, Valdemir, GG, brabo. Valdemir, Jair, Valdemir Jason, é isso, mano? Valdemir Jason? Galera, escolhemos o nome do nosso fiote. Pra quem não sabe, a gente vai pegar um cachorrinho. Eu tenho quase certeza que vai dar um trabalho que a gente não tá precisando agora ter. Mas é uma coisa que a gente quer muito, há muito tempo. Leandro Rodrigues enviou setenta e cinco estrelas. Eu acho que o Mateuzinho vai gostar também. Leandrão, tamo junto, mano. A gente vai pegar um bulldog francês, pirata, e o nome dele vai ser... Duvido você acertar o nome do cachorro, que vai ser. Duvido. Chuta aí qualquer nome, velho. Qualquer nome de cachorro, personagem, qualquer coisa. Eu quero ver alguém acertar qual vai ser o nome do Awau. Pra quem já me conhece, às vezes consegue chutar. Professor Pesal, Carley e Miguel enviou setenta e cinco estrelas. Ó, aqui, ó. O cara lá, tá vendo? Professor Pesão, Professor Pesão. A gente vai ter que invadir a elite, vamos. Luffy, Jubileu, vai tentando. Alan, Clayton, Jack Sparrow. Caraca, se eu falar que foi um dos nomes que eu pensei, o Aleph, tu acredita? Um dos nomes que eu pensei. Júnior Dias enviou setenta e cinco estrelas. Caraca, tu falou uma parada agora que me deu vontade de botar, velho. Pedrada, por que não, né? Pedrada. Professor Pesal, Carley e Miguel compartilhou a live. Olha, Professor. Então, não é Pedrada. Vai tentando, vai tentando. Pedrada é um brabo. Podia ser brabo também, hein? Nossa, eu não pensei em nada dos meus bordões, mano. É porque eu tô escolhendo entre eu e a Nayara, né, mano? Eu e a Raposa, a gente tá escolhendo que é nosso. Então, não sei se ela ia gostar de Pedrada. Eu acho que Pedrada ficaria massa. Eu acho que é engraçado. Vem cá, Pedrada. Pedrada, Pedrada. Só tirou um brabo, maluco. Os caras não sabem nem de onde tá vindo o tiro, tá vendo? Os caras não sabem nem de onde tá vindo, velho. Mecê. 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 Naruto, Baiane, Bravo, Faísca Caraca, ainda ninguém acertou, eu acho Desculpe, não Baiano Não, pior que não Mano, vocês vão gostar Eu acho A gente colocou o nome dele, pode falar? Vocês querem tentar, quem não chutou ainda? Eu acho que ninguém acertou ainda Bem-vinda, Bia Bem-vinda, Brava, tudo bem? Ela tá vindo, chama-se 75, mano Toma Inlanuca Dica, uma dica Vou dar uma dica É o nome de um personagem de série Ela erra, Cauê Agora deu ruim, porque eu errei todos os meus tiros Não tem algum lugar por aqui Vamos buscar a comertura Ei, ei, vai logo Vai, 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 vai Escondida Meu Deus, o que tá acontecendo, senhor? Meu Deus O que tá acontecendo, senhor? Tá doido? Uou Um sniper Cara, aqui o sniper dá O que é isso, senhor? Pegou? Não é? Vai dar cara não, meu lindo? Vai ficar se escondendo aí, meu lindo? Tá pronto, tá resolvido Heisenberg E aí, chuta É nome de um personagem de série Vamo lá Vai tomar Toma Toma E aí Você já é Virou uma fábrica MacGyver, Suzy, Ragnar Ragnar, se não me engano, é do Vikings, né? eu não assisti vikings ainda podem podem me crucificar e ó e a tem que salvar esse cara aqui ó e ela foi então a gente deu o nome de negan botou o nome de negan vocês acharam? vocês acharam? e aí e aí pois é mano então não tinha pensado no Pedrada não e Veraldo Ferreira compartilhou a live eu tinha pensado no Pedrada não tão tão na nossa cara né Pedrada eu nem pensei no Pedrada viu? eu não pensei não juro pra vocês vamo aonde agora? peraí tem missão aqui pra fazer são duas bases essa daqui é uma base dos Wolves vamos nessa base dos Wolves porque essa base é a mais difícil que tem quero eliminar logo ela uma das e aí e aí e aí e aí e aí quem mais acha? digita um aí quem acha que deve ser Pedrada digita dois quem acha que não deve ser Pedrada putz essa aqui é a mais difícil minha mente mano nossa essa missão aqui é louca tá vou explicar por que vou mostrar daqui ó da onde a gente tá da onde a gente tá todas essas montanhas assim tem um sniper aquela guarita lá na frente essa montanha que tá embaixo de mim tem uma guarita na minha esquerda ali pequenininha você vai ver tem mais um naquela reta lá nessa reta do H e na entrada tem dois mas no meio ele também tem um tudo sniper tá dali pra lá é só tiro que voa só tiro violento que voa e aí e aí um já vou aproveitar a guarita pra tentar pegar outro sniper vou aproveitar a guarita pra tentar pegar outro sniper e aí e aí vendo um sniper aqui ó tá vendo e aí e aí e aí e aí eu tenho sniper nessa área daqui comigo e aí e aí e aí e aí e aí e aí o outro Eu vou ficar na torre. Peguei daqui, falto de lá. Ele tava me olhando, viu? Eita. Esse outro sniper, ele tá bem escondido, não sei de onde ele tá, não. Achei. Ai, ai, ai. Ai, ai. Pior, não sei mais se tem sniper aqui. Levei bastante snipers agora. Eita. 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 Põe. Eita. 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 o acampamento dos ovos fumado e tentador de gravar gg e assim que é de novo aqui achou eu não consegui ver timão e acha que deve ser pedrada digitar um e acha que tá bom liga digitar dois e a gente vai sair dessa pedrada o nome do nosso cachorrinho digitar um e acho que deve ser digitar dois Nossa quanta gente tava aí dentro o brabo né mano brabo suriza suriza mate compartilhou a live agora surizão o brabo também ficaria legal brabo a maioria que é pedrada gg e vamos pegar aquele helicóptero e vazar aqui e agora vamos lá digitar um para pedrada dois para brabo a partir de agora um para pedrada dois para fora o brabo e beto barba azuliveira compartilhou a live e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. da mãe do nada vai aparecer na minha frente mato do coração de susto machucou e acabaram de machucar agora firme Timão mas cara firme aí E 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 aí O que é isso? Atenção! Atenção! Marion 8 compartilhou a live! E aí E aí E aí E aí E aí E aí então safado e levamos cara fizemos a missão pegou o comandante e agora a gente vai sair do Santos compartilhou sério né P dessa base sinistra foi maneira que um caraca os dois carros mas pode cara E aí tá doido olha o João Vitor pelas estrelas já vou agradecer um Vitor Silva enviou 75 estrelas e valeu João Vitor tamo junto meu brabo e mais uma base para a gente vai de aqui Timon é só ir na reta depósito de arma E aí 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 Agora todo mundo tem situado, Pereira, corte de um salário. Ela vai parar ali? Tem tempo. O que é que tem o Sniper? Acionei. Ele também é assim, hein, mano? Estou morto. Estou morto. Não tem cara vir no costa, mano. É sério isso. Diego Queiroz combatiu online. Ah, ele me atrapalhou. Cadê o Sábio? Cura, cura, cura. Rapaz. Jorge Schaffer enviou 75 estrelas. Bora, Jorge. Esse carro já está muito bravo. Obrigado pelas estrelinhas. Você está doido. Mata todo mundo. Fábrica em segurança, meus bravos. Fábrica em segurança. Tinha um cara me perseguindo, não deu para a gente se posicionar bem, velho. Não deu. Bora, Jorge. Você está doido, já estamos juntos. Que isso, obrigado. Existe o campeonato para o jogo? Cara, não sei. Não sei, mano. Existe. Não sei mesmo, de verdade. Será que aqui tem helicóptero ou time? Não vai ter, não. Com certeza. Não tem nada. Não tem nada. Se estivesse, a gente ia com ele mesmo. Mas como a gente tem que ir para a base, né? Dá uma relaxada. Dá uma relaxadinha. Vamos para cá, que a gente vai fazer umas missões agora diferentes. Terminar essas missões laranjas aqui para latinar o game. Só que não dá para ir agora. Para a gente vai fazer umas missões. Também. Cara... Eu acho que esse jogo está em promoção, já. Mas eu não sei exatamente o preço, não, mano. Tem que pesquisar no site dele mesmo, porque muda muito. Mas eu acho que agora ele abaixou definitivamente. Você viu? Paralelo! E como é que você está, mano? Quase 1500 likes, não sei se são muito bravos. Eita, doido! Aquela moda ali, aqueles caras. Eita, doido! Olá! O que é que for a genteope? Eita! Eita, doido! Eita, doido! Eita, doido! Eita! Eita! Eita, doido! Bonito Mais dois caras Mais três caras vindo lá Decide Não, vocês estão muito desordenados O capitão, a primeira a correr Nossa, tá bem alto Vamos tentar acertar Chegou, não Pegou uma, mas não tem nada Geralmente por aqui tem Por aqui tem um avião, mano Mas eu não tô achando não Tá rendendo os caras Contato inimigo Bruxão Já passou, não viu eu fazendo nada Não tô conseguindo tirar o dele, peraí Pronto Agora Marcelo Por favor, deixa em paz Exclamação BR, galera Pra saber o nome do jogo Vai aparecer e ditadinho Só digitar Digita exclamação BR aí no chat Vai aparecer o nome certinho pra vocês, tá? Bora, Marcelo Você tá doido Obrigado, mano Eita, bagaceira Deixa eu ver aqui Se liga A gente tem missão pra fazer na neve Vamos fazer as missões da neve Vamos Já que eu não vou trazer de cara neve Fazer as missões da neve Por enquanto Rafael Salles compartilhou a live Bora, Rafael Salles Vamos juntos, meu bravo Só preciso dar uma descansada aqui Pra te colocar Bora Muda tudo, né, Alan? Verdade Vamos puxar aqui Só o horário mesmo E a roupa a gente pode trocar já Muda o horário É tatuagem, né? É como se fosse tatuagem de robô, tá ligado? Acho que é um Tá ruim Vai ser assim Só vou trocar a cor da arma agora Só vou trocar a cor da arma Aqui E aí Beleza Atiu, hein? Vamos lá. Destruiu os helicópteros. Tem mais um aqui para destruir. E aqui. Vou saber de uma coisa. O Black você vai cair depois. O primeiro para esse aqui. É, não é tão puxada para a neve. Ele está meio fora já. A missão está meio fora já da neve. A missão está meio fora já. A missão está meio fora já da neve. O que é isso? Raul Quiroga compartilhou a live Vitória Arosa enviou 75 estrelas Vitória Braba, estamos juntos Aí sim Vitória Braba O cara achou que ia fugir pelo helicóptero Existe vários não É um só O que existe é Qual Pacote de jogo você vai querer Tá ligado Então você lê cada um deles O que vai te dar Tem que dar a season Tem que dar a season Tem que dar a DLC Tem que dar a DLC Tem que não dar Entendeu? E encontrar Olha só O safado tava lá em cima Já era galera Agora é treta Tem um cara subindo aqui já Não esperava esse aqui não Tive 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL GG A CIDADE NO BRASIL 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 Eu olho mais lento que tenho Será que eu consigo pegar algum sniper daqui Muito longe Não tem como achar, porque eu não jogo no PS4 Eu nunca joguei no PS4 Ghost Nem no PS5, na verdade Só joga no PC Alguém joga Ghost Recon no PS4? Aí, galera Comenta aí Deixa o gão Olha o arionis Esse quadro é top, Edgar? Trazer uns jogos de múltipla escolha Jogos... Vai se envolver Terror Sobrevivência The Last O último tempo que eu trago, acho que mais de um ano É um ano Eu trago The Last Fazer o The Last também Um ano é sacanagem Acho que tem uns seis meses que eu trago Fazer o The Last of Us Crossfire Não, não peguei Essa época aí de Crossfire Bombou muito em One House, né? Eu não cheguei a jogar não Crossfire Eu já... Na época do Crossfire eu já tava jogando Dota Uma coisa que eu não arrependo Que eu me arrependo um pouquinho de não ter feito Era continuar na pegada Do MOBA Mesmo que por diversão Uma vez que você esquece Você esquece de tudo E pra você voltar a jogar É complicado O que? O Dota 2? O Dota? Tem seu 2? Tem o Dota? Não Bora Dindo Vamos descer de paraquedas na parede Minha nuca, sacanagem World of Warcraft World of Warcraft É aquela parada World of Warcraft Quando eu tava jogando Quando tinha gente Ficiado em World of Warcraft Eu tava tentando Em alguns servidores Eu lembro que eu também não joguei Porque era bem burocrático Pra você jogar World of Warcraft Mas a fase é do nada Maluco Ivo 6 Joguei no Não lembra do Ivo 6 No play 2 ou play 1 Mas é muito massa também Eu jogava nele Ivo 6 Era um dos meus jogos favoritos O que eu gostaria de jogar O RPG do Final Fantasy Só que Percebendo que vai ter O Final Fantasy VII Rebuild 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 É diferente do Remake Vai renascer O jogo antigo Só que com gráficos melhores Entendeu? O Remake é diferente Eles refazem Eles remodelam E fazem o jogo Com jogabilidade diferente E tudo mais Só que o Rebuild É o renascimento Do mesmo jogo Só que com gráficos melhores E tudo mais Eu gostaria de jogar Esse Final Fantasy Ó Vou contar uma coisa pra vocês Alguém aí na vida Alguém de vocês Conheceu algum jogo Chamado Suicodem 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 Já ouviu falar Eu gostaria de saber Se eu sou o único doido Ou sou o único Que conheceu esse jogo Suicodem Merda! Se eu sou o único Nunca ouviu falar Alguém já ouviu falar Suicodem 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 Oi! Não ninguém Sério? Ninguém Ninguém Nunca Meu Deus Era apaixonado por esse RPG O maneiro desse RPG O maneiro desse RPG É que você Era 2D 2D 3D Não É Em trás 3D 2D E o sistema de luta E o sistema de luta dele E o sistema de luta dele Era de vez Na turno Que tava tipo O teu grupo O grupo do Ninho Vai ter pago Nas personagens Não Só que tipo Você tinha direito De 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 Uma coisa Que era Pra destruir Né Não 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 Você Você Tinha a possibilidade De achar Até 108 Personagens Dentro do Mundo Do jogo Você Podia Sem achar Ninguém Ou Você Podia Né Achar Ficou Dando Ela Usaria Dois Três E quatro É Muito Maneiro Aí Tinha um Momento Que você Teve Tinha Castelo O castelo Ficava Todo Doado Aí Você Tinha Que Achar Os Personagens Que Podiam Melhorar O Castelo Aí Automaticamente Na Medida Que Você Pegava Um Personagem Que Ela Linha Benefício Castelo Você Imbora Depois De Um Tempo Voltava Lá E O Dois Dois Melhores Amigos Dois Dois Exército Aí Um Acabou Tomando Um Diferente Eles Ferram Em Armadilha Aí Eles Se Separaram Logo No Início Numa Emboscada Aí Seguem Um Rumo Os Dois Separados E E Chega Se Encontrar Mas Um Toma Rumo Do Mal Outro Toma Rumo Do Bem Tá Ligado Obrigado Iones Obrigado Pelas Teus Iones Tamo Juntos Branco Tomando Chá Ó Top Nossa Pesquisa Depois No Google Chura Pra Tu Vê Não Mas Era Pô Porra Tinha um gráficozinho Muito maneirinho De desenho Era Mano Que coisinha gostosa Aquele jogo Eu sou fissurado nele Até hoje Mas eu não jogo Porque Não aguento mais O gráfico Tá acostumado Né Essa Hoje em dia A gente Não quer saber De outra coisa Não ser gráfico Bom Vou botar outra roupa Porque De neve Não tem nada Aqui não De neve Tá sem nada Tudo certo Aqui Também Deu Outra Cabeça Até pegou Não Aí Eu sou E quando Entrei Já Você Tem o melhor Jogado Tem o principal Né Ele tem um Grifo É massa Que você Unifica Os ataques Aí você pode Escolher Ele atacar Junto Com o grifo Separado Aí não é só Ele que tem Ataque junto Vários outros Personagens Que você vai Achando Aí eles vão Misturando os Ataques Fazendo ataque Trio Muito massa O cara Achou que É Tranquilo A gente pega Os caras De surpresa Vai Tem que Levar Lúdia Ó Lúdia Cara Ô Thiagão Eu Te falar Que eu fiz Live Esses dias E Deception Aí Tá querido Onde é Para entregar O helicóptero Veio Que filho da mãe Mano Que filho da mãe Eu tava subindo Beleza Olha André E aí André Como é que tá A braga Tranquilo É E aí É só É só Ele foi Corrido É isso É isso É Um jogo Maneiro Também Que eu poderia Trazer Para vocês É o Upstanding Mas eu acho Que eu acho Não É Um jogo Maneiro Mas tem Muito Símbolo Que A gente Não gosta É isso Eu cheguei Em cima Dos caras Assim Do nada Amém é uma puta então a gente Samu o cara um jogo que eu queria trazer o assassinos né o outro sai que a gente começou a trazer é só que o meu medo dele galera era ter muita parte parada de você ficar indo para quem zerou o Odissei o Assassin's Creed Odissei eu sou o fissurado Assassin's Creed só que eu tô escolhendo ainda um para trazer para vocês em live mano eu não sei se Odissei seria a melhor escolha né eu sei que o o Ares eu a eu trouxe e eu joguei na na página da Raposa aí é mas aí né a reação da galera da live dela é totalmente diferente até porque não é ela que tá jogando aí eu não sei ainda se eu trago mais e muita parte parada não eu acho que é um jogo legal de se fazer eu gostei do início com o Leonelage segura Oi lindão ali em mim vai eu vou bem chamar um amigo meu ver se ele tem se ele tem se ainda tá jogando o amigo meu que a gente sempre jogava junto e o arson e eu fico de boa beleza ali baiano tchau meu bravo vê se eu chamo um amigo meu para ver se a gente de vez em quando joga o ar zone para vocês no final da live para mim também porque eu tô querendo dar uma espalhecida jogou um joguinho online dá uma tiro porrada e bomba obrigado e em jogo que vale a pena e os bravos eu vou me esticando são 1 e 44 de live 11 horas ontem o mateuzinho foi dormir foi tomar banho em uma hora a cozinha tá maus eu não sabia minha noite meia tava terminando na live e cadê tive que dar banho nele e tal eu vou continuar conversando com vocês aqui tá só não vou jogar terminar porque minha cota de hoje já deu meu olho tava dando muito e na tomando eu não tô sem porcento é ruim é ruim eu saí na mala aí que ele mano e aí joshua how are you i'm fine thanks o nome do jogo ou sui com breakpoint andré gg ó então tá falando para vocês sobre os jogos eu vou trazer uns jogos aqui que são muito bons para a página agora e agora forte mão agora foi os jogos que eu trouxe as lives que eu trouxe dele sei lá não tiveram é não tiveram um bom resultado para mim no final até agora vou mudar um timezinho de guarda foco só fãs agora fora o timezinho sei que a maioria que tava assistindo já conhecer história então sei que você não vou ligar né é a resident evil village eu pretendo trazer ele de novo só que do início já porque a gente passou muito tempo sem gerar então eu preciso prefiro trazer do início e zerar bom e eu acho que amanhã já vou começar começando trazer também o homem-aranha desde o início primeiro e o segundo não sei o ver bom é cara de verdade espero que vocês vocês tenham curtido a live de hoje o facebook distribui pois é qual selo mano e quem tiver alguma sugestão de jogo ou que for ouviu alguma parada uma uma parada muito top e um jogo muito top uma situação muito top que você queira me indicar você pode mandar no instagram no direct tá bom para sidney tamo junto o link grave e em vários lançamentos estão vindo aí tá roguas legacy cara esse roguas legacy eu vou jogar certeza sou muito fã do harry potter velho quem mais gosta de harry potter aí ó gots legacy eu vi uma ação uma treta do cara do do um mago um bruxo né usando as magias ele fazendo umas posições muito massa velho gráfico do caramba logo deslega se eu vou trazer e assim que lançar o link grave eu pesquisar aqui só não vou eu não vou ter como fazer a parada junto com vocês lingo rv o inglês o inglês o inglês o inglês o inglês o arpg o inglês o inglês o inglês o inglês é omm é uma delícia o mapa de ali ali é isso mesmo o e explorando de engrave é isso Lingrave foi lançado há pouco Ele é DLC do Elden Ring e tal, mano Se eu não me engano DLC Lingrave Vou trazer também o Shadow of Colossus em breve Esse mês, mano Tomara que seja diferente do mês passado, né? Que tava muito estranho Muito instável Tomara que esse mês melhore Que ainda não melhorou, tá? Os bugs continuam Mas se tudo melhorar O que vai ter mais é jogo novo Far Cry 6, eu vou jogar ele no talo Eu ainda baixei o negocinho de Pra melhorar o gráfico O HD dele Se não me engano são uma porrada de giga Ele deixa o gráfico ainda mais absurdo Nessa placa de vídeo dá pra fazer isso Então Mano Quando eu trouxer o Far Cry 6 vai ser God Vocês vão curtir Quem sabe, né? Um Elden Ringzinho Quem sabe GG Quem sabe? Vou pesquisar também Já era pra ter trago desde o início, né? Mas Não como não trouxe Mas pode ser que eu traga Porque eu gosto desse negócio De ficar esquiva De espada De ataca, defende Esquiva Eu acho massa E era um jogo Que eu queria jogar Daí no início Beleza? GG, Timão Ó Beijo no coração Bom descansar A todos E até mais Não esquece Zero TNT oficial É o Instagram Só seguir lá no Instagram Tá bom? E Quem tiver alguma sugestão De jogos Ou qualquer outra coisa Pode mandar mensagem Lá no Fixado Agora eu tô conseguindo ver De todo mundo Apaguei Tudo que eu tinha lá Agora eu tô conseguindo ver De geral Porque tava mó bagunça Beleza? Fui Abraço, meu jurado Obrigado pela presença Aí, ó Nossa Eu deixei o paninho Aqui do lado Mas eu não usei Mas já tô querendo usar Fui Abraço 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 Abraço